Atenção antes. Olha, só um toquinho no meio, não sei mais nada. Um toquinho no meio. Vai lá. Primeiro gol de Ney Paraíba com a camisa do Mojimirim. Ai meu Deus. Ai ai ai. Esse cara é muito... Vamos Ney. Vai, Ney Paraíba. Vai, Mojir. Meu irmão. Vai na torcida. Ai, ai, ai. Ei, Ney Paraíba. O Filipão vai te chamar, Paraíba. Vai, Mojir. Vai, Mojir. Vai, Mojir. Vai, Mojir. Vai, Mojir. Vai, Mojir. Vai, Mojir.